A hora do banho pode ser um momento para você estimular a fala do seu filho. Enquanto está dando banho nele, nomeie as partes do corpo. Olha, a mamãe vai lavar o pé, 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 pé. Repete três vezes. A mamãe vai lavar a mão, 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 três vezes. Ah, doutora Marcella, e se for uma palavra com mais de uma sílaba, por exemplo? A mamãe vai lavar a boca. Aí você repete três vezes a primeira sílaba ou três vezes a última sílaba. Ou então, para estimular a criança a tentar imitar o som que ela está vendo. Você pode e deve levar para o banho animais, de borracha, números, vogais, por exemplo. Para que a gente possa trabalhar os sons, por exemplo. Olha o pato. Molha o pato na água. Muito bem. Aponta o pato. Muito bem. Olha a letra A. Vamos fazer o som com a mamãe? A, A, A. Aponta a letra A. Coloca a letra A na bacia, por exemplo, no baldinho. E aí sim você vai trabalhando fala, segmento de comando, gesto de apontar e imitação. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL